The Richard Foxy, A Marcha Turca Num domingo de dezembro de 1914, um despreocupado grupo de estudantes universitários comemorava a formatura da bela Taleta Amirian, neodoutora em psicologia, hóspede de um conceituado educandário na antiga cidade de Bolonha, na Itália do Norte. A amenidade do discreto convívio foi interrompida por um carteiro, que entregou um telegrama trazendo uma triste notícia. O doutor Elif Demir havia falecido e Taleta estava sendo convidada a retornar à Turquia para tomar posse da modesta herança deixada pelo seu generoso benfeitor. O termo generoso não se referia tanto aos poucos bens que o defunto farmacêutico mencionara em seu testamento, mas ao fato que durante o pogrom de 1909, no qual cerca de 30 mil armênios haviam sido exterminados, o velho profissional, apesar de turco e muçulmano, amparou a cristã Taleta, tratando-a como se fosse a sua própria filha, durante quase dois anos. Em seguida, custeou os seus estudos na Itália, onde a talentosa Miriam pôde viver em paz, sem medo de sofrer as perseguições que haviam causado a morte de seus pais e da irmã mais velha, Lucine, durante o massacre de 1909. O doutor Demir, viúvo, sem filhos, e animado por um sincero afeto, pretendia, de uma certa forma, espiar os crimes cometidos por seus correligionários, mostrando àquela órfã que não todos os turcos compartilhavam a política persecutória do governo ultranacionalista de Istambul. Des tarde, Taleta aprendeu que a bondade ou a perversidade eram características individuais que não dependiam nem da nacionalidade e nem do credo dos seres humanos. O carinho que sentia por Elif era real e espontâneo e, ao receber o telegrama, decidiu organizar a viagem de volta na cidade anatólica para, pelo menos, homenagear o túmulo do seu befeitor e, se possível, procurar emprego como psicóloga no hospital local, lotado de feridos traumatizados pela barbárie da guerra. Embora a Itália ainda estivesse neutra, boa parte da Europa havia entrado no imano e conflito e os transportes marítimos eram limitados. Mesmo assim, conseguiu se embarcar para Esmirna, onde chegou no final de março do ano seguinte. Pegou um trem que, devido à desorganização gerada pela necessidade de movimentar as tropas, demorou dois dias antes de alcançar a destinação final. Durante a viagem, Taleta, conversando com outros passageiros, principalmente turcos, teve a possibilidade de captar um crime de hostilidade latente em relação aos armênios, um rancor injustificado e generalizado. Felizmente, não faltavam os que os defendessem, mas eram minoria e nem sempre se atreviam a manifestar abertamente as suas opiniões. Tendo uma carta de apresentação da Diocese de Bolonha, foi hospedada na Casa Paroquial, onde vivia um velho padre, auxiliado por um jovem missionário espanhol. Os dois sacerdotes tentavam, sem muito sucesso, de fornecer uns rundimentos de educação ao pequeno Vadim, um pivete de origens desconhecidas, irreverente, sem religião e sem respeito pela autoridade. O menino costumava desaparecer por dias e dias e, frequentemente, se juntava a grupos de infratores que cometiam furtos nas casas, tanto dos cristãos como dos muçulmanos, depredando os cemitérios e até os templos. — Você não sente remorso de roubar objetos sagrados na casa do Senhor? Perguntou Taleta. — Eu não tenho e não temo nenhum Deus, respondeu afoito pivete. Mas tanta ousadia e tanto desprezo mal mascaravam o sofrimento todo interior do mocinho. E Taleta entendeu que aquela rebeldia era gerada pela falta de um verdadeiro lar e que de nada adiantavam os castigos e as punições. O do que Vadim mais necessitava era um verdadeiro amor de mãe. — E nas semanas que se seguiram, embora o repreendesse quando necessário, sempre mostrou compreensão e respeito. Provavelmente, com o tempo, a jovem teria conseguido civilizar o pequeno selvagem. Mas o tempo concedido pela história estava se esgotando rapidamente. Um dia, no final de abril, centenas de tropas circundaram completamente o bairro dos armênios e começaram a expulsar as famílias de suas casas com coronhadas, atirando nos que opunham resistência. Os soldados demoraram o dia inteiro para esvaziar totalmente os quarteirões dos supostos inimigos, que foram temporariamente recolhidos num descampado circundado por uma cerca de arame farpado. Com o raiar do dia, esse povo miserando teria sido empurrado em direção do nada, numa daquelas tristemente famosas marchas turcas, que tão dolorosamente contrastavam com a alegre sonata de Mozart de 1783. Sem alimentos, sem água, sem medicamentos, sem uma hora de repouso, os deportados teriam falecido em menos de uma semana. As mais sortudas eram as crianças pequenas, que desidratadas, morriam em menos de 48 horas. Mas o destino pior era destinado às mulheres, principalmente as mais novas e bonitas, estupradas até a exaustão, brutalizadas, torturadas, e, enfim, esquartejadas ou decapitadas. As que tentavam fugir eram crucificadas ou queimadas vivas. Taleta estava ciente do que lhe teria acontecido, possivelmente a mesma sorte de sua irmã Lucine. Assim, movida mais pelo desespero do que pela esperança de salvar a vida, resolveu arriscar a fuga durante a noite. Aproveitando da escuridade, subiu no carro que transportava cadáveres fora do descampado, mas a sua tentativa foi vista por um sargento, que, acenando para um grupo de Hamidi, ordenou que alguém perseguisse a fugitiva. Os Hamidi eram tropas irregulares, compostas principalmente por elementos violentos, bandidos, presidiários, estupradores, pedófilos, doentes mentais e outros criminosos brutais. Um deles, um indivíduo encorpado, alto, com traços boçais, correu atrás da jovem, armado com uma pesada cimitarra. Quando Taleta se deu conta que estava perto de ser alcançada, pulou da carruagem e, instintivamente, correu na direção do que restava da antiga igreja cristã, edificada pelos bizantinos, pensando que, naquele ambiente vasto e obscuro, teria sido mais fácil encontrar um esconderijo. A visão do templo arruinado e depredado, do altar-mor bastante demolido, do belo crucifixo carbonizado, das estátuas dos santos despedaçadas, encheu o coração de uma profunda tristeza. Além disso, não havia um canto oportuno para se esconder e, como se fosse guiada por uma voz interior, entrou na capela lateral, onde a estátua da virgem permanecia intacta, deserto pelo fato que até os muçulmanos mais fanáticos respeitavam a mãe de Jesus. Quando percebeu que também o gigantesco Hamidi havia entrado na igreja, se dispôs a aceitar o martírio e começou a cantar com a sua magnífica voz o hino medieval Vene Creator Spiritus. Vene Creator Spiritus, mentes tu oram visita, implis superna gratia, coeto creste pectora. O seu rosto pálido iluminado pela luz da lua parecia o de uma figura angelical e até o hediondo assassino por um momento ficou hipnotizado diante de tanta beleza e suavidade. Mas a desorientação inicial durou apenas um minuto e o indivíduo, atraído e excitado pela graça da jovem, se aproximou com a arma na mão dizendo Você se parece muito com uma cadela armênia, uma bela ruiva de olhos verdes com a qual me diverti bastante, cerca de seis anos atrás. Depois de uma noite durante a qual fiz dela tudo o que queria, ela me suplicou para tirar a sua vida e eu a degolei com o maior prazer. Agora vou fazer o mesmo com você. Taleta se deu contra que o monstro estava falando de sua irmã Lucine, basicamente a única jovem ruiva e de olhos verdes que vivia naquela comunidade. Com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o alto e continuou a cantar o rame de ir com um gesto de supremo desprezo baixou as calças e, com uma risada sarcástica que mostrou seus dentes podres, berrou. Vem cá, minha pombinha, que vou lhe dar essa delícia. Você não vai dar nada de nada, exclamou Vadinho, segurando o revólver e lhe garanto que não estupará mais ninguém. Antes que aquele ser desumano pudesse reagir, o moleque disparou dois tiros no baixo ventre e o Ramidi, com as partes baixas ensanguentadas, se ajoelhou gemendo e chorando igual um bebê. Prepare-se para ir ao paraíso dos muçulmanos, murmurou o moço enquanto apontava a arma para a cabeça do desgraçado. Não, não, gritou Taleta. Não derrame outro sangue, por favor. O sangue chama o sangue. Devemos perdoar quem nos proporciona tanto mal. E tenho certeza que a minha irmã também perdoaria o seu carrasco. Tá bom, anuiu o Vadinho, mas vamos logo embora, antes que cheguem outros soldados. O rapaz segurou a mão da jovem e a levou até a abadia da igreja, onde, atrás de um painel do couro, havia uma estreita passagem secreta que levava fora do bairro e outro local da cidade. O túnel terminava no porão de uma casa que antigamente abrigava um convento. Vadinho apontou uma bela casa moderna. Está vendo, Taleta? Aquela é a residência do cônsul dos Estados Unidos. Lá ninguém irá lhe importunar. Sim, meu precioso amigo, mas há duas praças vigiando o portão. Não se preocupe, deixe comigo. O menino se aproximou dos militares turcos, conversou um pouco, sacou do bolso um embrulho e logo o mostrou para os dois. Em seguida, acenou para a moça e ela, temerosa, saiu do canto escuro e foi na direção da casa do diplomata. Os soldados embolsaram o conteúdo do pacote, fazendo vista grossa, enquanto Taleta tocou a campainha da residência do americano. Quando se virou para agradecer e abraçar o seu pequeno salvador, Vadim já havia desaparecido como sombra entre as sobras daquela noite infernal. O cônsul, um verdadeiro cavalheiro, fez acomodar a moça e apresentou a Mary, a sua esposa, que logo simpatizou com ela. Poucas semanas depois, a família partiu para os Estados Unidos, levando Taleta para a nova terra prometida, longe da violência desumana que mais uma vez havia dizimado o povo armênio, tão nobre e tão sofrido.